Bem-vindo! Capricórnio, obrigado por ouvir sua leitura de 15 de abril de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Não deixe que pensamentos pessimistas obstruam sua mente. O eflúvio lunar desta sexta-feira inspira e estimula você. Você ouvirá falar de um contrato que será assinado em breve no qual você ganhará dinheiro. Seus negócios entraram em uma boa fase, mas se lhe oferecerem algo duvidoso, consulte pessoas qualificadas antes de firmar qualquer acordo. A paisagem astral à sua frente é promissora, a única coisa que você precisa fazer para aproveitá-la é não desanimar e manter sempre o otimismo a todo custo, mesmo em momentos difíceis, não se esqueça disso. Os estudos espirituais ocuparão grande parte de sua energia hoje. Seu grupo de estudo irá sobrecarregar você com muitas obrigações a cumprir, ou eventos que você deve participar, ou muita informação para processar. Ou todas acima. Assim você não aprenderá nada. Concentre-se no que mais lhe interessa e deixe o resto para depois. Nesta sexta-feira, sua criatividade permitirá que você desvende um problema já antigo que o toca muito de perto. Seu sono será altamente recuperador, aproveite-o, fuja de pessoas que confiam demais em você. Você não se afasta de suas opiniões e sabe convencer sem esforço aparente. É a sua desenvoltura e o seu bom humor que fazem a diferença e lhe dão um público tão benevolente, aproveite com brilho mais sem vaidade e acima de tudo sem tirania. Amor-conforto é o que você está procurando agora. Você não vai se decepcionar, sua situação romântica está tomando forma, não se surpreenda. Você está colhendo os frutos de seus esforços passados. Tudo parece sorrir para você hoje. Apreciá-lo. Você pode sentir que sua voz profissional não está sendo respeitada ou ouvida esta manhã, querido Capricórnio, graças a um aspecto desequilibrado entre a Lua Libra e Vênus. Em vez de deixar que essas situações machuquem seu ego, tente se confortar com o fato de que a maioria das pessoas não estará no jogo hoje e que a falta de atenção de seus colegas não é necessariamente um reflexo de você ou de seu trabalho. Felizmente, você terá a chance de relaxar qualquer tensão que possa ter se acumulado no final do dia, à medida que a Lua se afasta desses aspectos infelizes, dando a você a oportunidade de encontrar o equilíbrio. Com a Lua no topo do seu mapa solar o dia todo, querido Capricórnio, você está mais em sintonia com seus objetivos e prioridades. No entanto, os pequenos aspectos desafiadores de Mercúrio sugerem alguma tendência de nossas mentes se desviarem. Tem em mente que pode haver algum exagero ou percepções turvas podem ajudá-lo a se divertir. Temporariamente, respostas e compromissos definitivos podem ser difíceis de encontrar, e o importante é que você reconheça para onde deve ir e as áreas que precisam ser melhoradas. Dê a si mesmo uma pausa de pensar demais nos detalhes e, em vez disso, considere suas opções. Procure levar o seu tempo para chegar a conclusões, mas algum exercício mental pode ser útil. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte A fortuna está se movendo em direção ao seu horóscopo e perspectivas interessantes serão apresentadas em uma negociação que ajudará se você esperar mais alguns dias antes de tomar sua decisão final. O dinheiro necessário aparecerá em breve. A energia emocional de hoje corre o risco de sair do controle. Talvez ao meio-dia, você descubra que sua resistência está esgotada. Tente fazer uma longa caminhada ou passeio de bicicleta para se acalmar. Vá sozinho e respire profundamente o ar fresco. Tente evitar se envolver em conflitos de outras pessoas. Peça desculpas e confie que eles podem encontrar a solução por conta própria. Se você for se embarcar em um investimento de longo prazo, tente favorecer investimentos sem risco em vez de se arriscar em uma transação mal controlada. O dia não está se mostrando ideal para investir suas economias em transações do mercado de ações que podem se tornar arriscadas. A posição de Saturno é de fato claramente desfavorável hoje na esfera financeira. Pense com cuidado se uma oportunidade se apresentar, você pode se arrepender de sua decisão mais cedo do que esperava. Números da sorte. Seus números da sorte para 15 de abril são 13, 14, 35, 2, 41, 27. Amor diário. As mudanças de humor estão chegando, mas você verá como a partir desses momentos, sob os efluvios positivos da lua e de Júpiter, suas perspectivas sentimentais são transformadas e você se coloca novamente no controle de suas emoções. Há uma união amorosa em seu caminho. Os nativos solitários não verão nada por enquanto. Mas tudo chega na hora certa para quem sabe esperar. Não se concentre em ser solteiro, seus amigos próximos e familiares também precisam de atenção. Certifique-se de que todos ao seu redor estejam bem e não precisem de um ouvido atento, de um abraço reconfortante ou de bons conselhos. Se você estiver em um relacionamento, seu parceiro fará perguntas importantes. Aproveite o tempo para pensar sobre as coisas e não seja impulsivo para não machucá-lo. Você pode não conseguir terminar tudo o que queria hoje, mas não fique sobrecarregado. Não tente lutar contra as ondas, aprenda a surfar. Hoje é um ótimo dia para relaxar e deixar seu lado sensível e criativo brilhar. Você verá que a natureza calorosa e amigável do dia é muito mais valiosa do que a sensação frenética e ansiosa de querer terminar a todo custo. Siga suas intuições e ouça seu coração. No trabalho. Você estará muito ocupado tentando realizar uma tarefa pendente que o manteve ocupado durante estes últimos dias da primeira quinzena de abril. Termine o mais rápido possível para que você não tenha problemas em poder aproveitar adequadamente este fim de semana que se aproxima. Com uma sólida base de otimismo, você se interessa por finanças por jogo, mas também por sua necessidade de segurança. Você é engenhoso na arte de encontrar bons planos imobiliários e os fundos necessários. Conquistas materiais fascinantes se seguirão. Não há escassez de trabalho e dificilmente você está desempregado. O céu encoraja você a tomar iniciativa e sua vida diária parece ser modelada no horário das formigas. Aqui e ali, você trabalha incansavelmente, mas felizmente, não sem resultados. Hoje será difícil para você se conectar com suas emoções. Você pode não ter tempo para um momento de silêncio onde possa se comunicar com sua consciência. As distrações ao seu redor o puxam em direções diferentes. Lembre-se de que essas forças não são as mais convenientes para você. Saúde Se você deseja manter uma boa saúde, deve combinar a alimentação com outros fatores essenciais, incluindo exercícios físicos e uma atitude mental correta. Urano claramente não está lá para facilitar a sua vida hoje. Sob sua influência, você se sente tenso, cansado assim que acorda e de mau humor medicamentos naturais, como aromaterapia ou fitoterapia, podem ser uma boa maneira de combater essa queda temporária de tom. Você também pode aprender sobre meditação ou Qigong. Essas disciplinas lhe trarão a serenidade que você sente falta ultimamente e aliviarão as tensões musculares, em particular nas costas, que você pode sentir. Você estará interessado em mudar a sua imagem de alguma forma. Talvez comprar roupas novas. Se suas camisas estão rasgadas, é hora de investir em um novo guarda-roupa. Você sentirá vontade de enfeitar a sua imagem e apresentar um estilo polido e refinado. Você vai gostar de se vestir com cores brilhantes em vez daqueles marrons e pretos maçantes. Vá em frente e experimente algo novo. Família e amigos O moral da família está alto. Aproveite esta excelente oportunidade para estreitar os laços com seus entes queridos. Você pode terminar o dia com um toque agradável, fazendo um pouco mais para o jantar ou sugerindo um passeio divertido em família. Faça o seu melhor para prolongar os momentos de ligação. Todas aquelas boas lembranças que você guarda na loja com certeza serão úteis no futuro, quando for a hora, por exemplo, de acalmar os ânimos em tempos de conflito. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.